Hoje é dia de explorar o ranking de jogos mais vendidos de toda a franquia Tomb Raider, essa saga admirável que vem conquistando o coração de milhares de fãs ao redor do mundo desde 96. E aí, será que seu game favorito tá na lista? Pois é, vem com a gente descobrir. Fala pessoal, eu sou o Kalel e se você é novo por aqui, não se esqueça de deixar o seu joinha, inscrever-se no canal e ficar atento em todas as nossas redes sociais para não perder nada do universo Croft. Lembrando que nosso grupo exclusivo do What's está aberto por tempo limitado, hein? Então se eu fosse você, já corria pra lá pra não perder nenhuma novidade de promoção. Os links estão aqui nos comentários, beleza? Então, bora pro vídeo! Em quinto lugar está ele, Tomb Raider 2 Staring Lara Croft, o queridinho de muitos fãs. O game trouxe uma enxurrada de novidades em relação ao primeiro, contando com um grande leque de armas, novos acessórios, diversidade de veículos, variedade de cenários e fases muito mais extensas. Os puzzles também estavam muito mais presentes, a história ganhou um pouco mais de ênfase e os inimigos variavam desde aranhas até o terrível dragão nas últimas fases. A história de Tomb Raider 2 gira em torno da lendária adaga de Zion, ou Sheean, como a gente costumava falar. Um artefato místico que concede o poder de se transformar em um dragão. Em uma corrida contra o tempo, Lara tem que enfrentar Marco Bartoli, um milionário italiano que deseja o artefato para interesses de sua máfia. A competição entre eles coloca o destino da Terra em risco, tornando a missão de Lara crucial para evitar um desastre. Tomb Raider 2 vendeu mais de 7 milhões de unidades e foi o responsável por solidificar Lara Croft na indústria de uma vez por todas. E no quarto lugar nós temos quase um empate técnico, mas aqui está ele, o primeiro Tomb Raider, lá de 96. Revolucionário e ousado, Tomb Raider 1 trouxe cenários 3D em uma época dominada por jogos 2D. O game apresentou um novo conceito de fases exploráveis para a época. Os movimentos de Lara eram revolucionários. A personagem podia saltar para todos os lados, rolar, atirar, nadar e escalar, trazendo uma liberdade incrível para os jogadores. Os puzzles e o sentimento de solidão dentro de um local esquecido há milhares de anos traziam ainda mais imersão, que era complementada pela trilha sonora icônica que marcou a franquia para sempre. E claro, não podemos deixar de falar dela, a estrela de tudo isso, Lara Croft. Em o tempo em que o protagonismo masculino reinava nos jogos, a aventureira chegou para assumir o seu reinado como um dos ícones mais lendários do mundo dos jogos, junto até com Mario e Sonic. Nesse game, Lara é contratada por Jacqueline Natla, uma antiga deusa banida na antiguidade e adormecida até os eventos atuais do jogo. Lara vai em busca de três partes de um artefato chamado Sion, mas quando ela descobre as verdadeiras intenções de Natla, corre contra o tempo para impedir que a deusa reerga o seu exército e recrie o mundo à sua vontade. Tomb Raider 1 fez o marco de mais de 7,16 milhões de vendas até hoje, algo surreal para o seu tempo, e abriu todos os caminhos para a franquia que conhecemos hoje. Em terceiro lugar, já começando o pódio da nossa lista, está ele, o Kassula. Shadow of the Tomb Raider encerrou a trilogia iniciada lá em 2013, mostrando as origens da personagem e seu desenvolvimento para tornar-se a aventureira que conhecemos. O jogo trouxe tudo o que funcionou nos dois últimos jogos, no entanto, com uma proposta mais voltada à exploração do que à ação. O game resgatou parte da essência dos jogos clássicos, trazendo uma personagem mais preparada, mas que ainda precisava se desfazer de seu passado para poder seguir em frente. Com lindos cenários, diversidade de tumbas, novas mecânicas e uma boa história, Shadow conseguiu alcançar seu reconhecimento. Na trama, Lara Croft vai até a América do Sul na busca pela cidade perdida de Paititi. Na tentativa de proteger um artefato das mãos da Trindade, uma organização que busca recriar o mundo à sua maneira, Lara acaba desencadeando o apocalipse maia, provocando diversas catástrofes locais. Além de reparar seu erro, Lara Croft deve parar a Trindade e fazer escolhas vitais para que finalmente ela se torne a Tomb Raider que conhecemos. Desde seu lançamento em 2018 até a data desse vídeo, Shadow já vendeu quase 9 milhões de unidades e segue em terceiro lugar no ranking de vendas. O segundo game mais vendido da história da franquia chegou em 2015. É, ele tá aqui. Rise of the Tomb Raider marcou a continuação da história de origem de Lara Croft. Ambientado após os eventos de Tomb Raider 2013, o jogo explora a jornada de Lara para encontrar a cidade mítica de Kitej, na Sibéria, onde ela acredita estar a chave para a imortalidade. Motivada pelo trabalho inacabado de seu falecido pai, Lara enfrenta a organização secreta conhecida como Trindade, que também busca os segredos de um poderoso artefato. Durante sua expedição, Lara enfrenta ambientes hostis, puzzles desafiadores e combates intensos enquanto desvenda mistérios antigos e luta para impedir que a Trindade consiga o poder que tanto almeja. O game trouxe cenários espetaculares, um dos gráficos mais incríveis da geração e contou com um marketing de peso com o apoio da parceria da Microsoft. Rise já vendeu cerca de 11,8 milhões de unidades e foi responsável pela ascensão de Lara Croft na nova geração. Preparados para conhecerem o best-seller de toda a franquia? Pois é, mas primeiro, se você ainda não é inscrito no canal e está gostando desse vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se para não perder nenhuma novidade, beleza? Bora lá! Assim como Tomb Raider de 96 abriu uma nova era e caminhos para a franquia, em 2013 tivemos o mesmo feito. Depois da trilogia LAL, a franquia já estava um pouco desgastada e quase não conseguia mais inovar. Com a chegada da Square Enix e a proposta de recontar as origens de Lara, Tomb Raider 2013 trouxe um game totalmente renovado para a franquia. Com novas mecânicas de sobrevivência e progressão, o game renovou a história e conceitos da personagem, substituindo até elementos marcantes como as pistolas duplas para dar lugar ao arco e flecha. A trama mostra o naufrágio da jovem Lara e seus companheiros de expedição em uma ilha no Japão. Com o desenrolar da história, Lara descobre que a ilha é amaldiçoada por uma antiga deusa e que uma seita local pretende revivê-la através do sacrifício de um dos companheiros de Lara. Para salvar seus amigos e saírem da ilha, a jovem Croft terá que superar desafios internos e externos para finalmente descobrir a sobrevivente que ela se tornará. Até a data desse vídeo, Tomb Raider 2013 já somou mais de 14 milhões de vendas, foi extremamente bem recebido pelo público e marcou o passado e o recomeço de uma Lara Croft que ainda não conhecíamos, assumindo o ranking isolado de vendas de toda a franquia. Pois é, galera, me conta aqui nos comentários qual dos jogos do ranking você mais gosta e qual Tomb Raider de toda a saga foi o mais icônico para você. Eu quero saber. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, falou e fui. Tchau!